O que eu devo levar na minha mochila quando eu for praticar tanto trek como hype? Eu vou considerar, eu vou enumerar alguns itens, são 11 itens, o que eu considero importante para mim? Vale lembrar que isso é uma questão subjetiva, isso é pessoal, há pessoas que preferem outros itens, eu considero importante o que eu vou citar, você pode filtrar e adaptar na sua preparação. Em primeiro lugar, o que eu acho mais importante? A orientação e a comunicação. Quando você for se preparar, você deve pensar que você vai precisar talvez de um GPS, mapas, bússola, algum meio de orientação. Ou você leve no seu celular, hoje os celulares tem todo esse aparato aí, né? No celular você pode baixar aplicativos de GPS, bússola, que acompanha ou produz, traga log, né? Então, mas não deixe de trabalhar essa parte de orientação e comunicação também. Vale, é importante que você também leve um apito em você. Por que um apito? O imprevisto acontece, você pode se perder, pode torcer um tornozelo, sofrer uma picada de cobra. Então, você pode precisar de ajuda. Um apito, você pode emitir um som que vai ser escutado de longe. Então, talvez você soar nesse apito, pessoas de longe vão escutar e vão presumir que ali tem alguém precisando de ajuda. Então, você pode ser socorrido por causa desse apito, né? Segundo lugar, a hidratação. A hidratação, o ser humano, ele consegue, em média, ficar até três dias sem água. Por isso, eu considero um bem essencial a vida de um ser humano. Então, prepare bem a sua mochila com a hidratação. Analise no decorrer do percurso se vai ter algum ponto de coleta de água. Você vai precisar tratar a água. Então, leve a água com você sempre um pouco a mais, né? É melhor sobrar do que faltar. Não deixe faltar água em nenhuma atividade outdoor. Segundo lugar, terceiro lugar, alimentação. Cara, alimentação é uma coisa muito importante. Evite levar alimentos que não vão te acrescentar em nada, né? Porcaria. Evite alimentos muito processados, muito cheios, muito ricos em sódio. Dê prioridades a carboidratos e proteínas. Com relação a que tipo de carboidrato e proteína, isso fica a seu critério. Faça uma pesquisa, vê o que te agrade mais. Ou então, vá a um nutricionista que ele te passa uma dieta com base em carboidrato e proteína. Eu, particularmente, eu gosto de levar barras energéticas, ovo cozido, pão integral ali com a proteína dentro, né? Um bife de carne bovina ou frango. Isso é subjetivo, vai de cada um. Em quarto lugar, eu considero fogo. Por que o fogo? O fogo, ele pode te ajudar a produzir alimentos. Ele pode te ajudar a tratar uma água, né? Descontaminar uma água. Ou ele pode também te ajudar a esquentar numa pernoite, né? Evitar ali aproximação de animais ou uma hipotermia. Então, o fogo, ele é muito importante por esses motivos. Só que vale ressaltar que na produção de fogo, você deve seguir alguns protocolos, né? Com todo cuidado. Limpe a área onde você vai produzir aquele fogo. E quando for extinguir o fogo, use água ou areia. Joga terra em cima, acaba um buraco. Joga a brasa dentro, mas nunca deixa a brasa exposta. Isso aí pode causar um desastre ambiental muito grande. Incêndios, né? Próximo item. A faca. A faca, eu acho importante, porque você pode usá-la para reparo de algum equipamento seu. Para produção de alimento. Para produção de fogo, né? Cortando madeira. Para entalhe, né? Talvez você precise fazer ali uma colher, um garfo. Para quem domina ou quer tentar algo com relação ao entalhe. Você pode fazer algum utensílio para pendurar a panela, para fazer o cozimento ali no fogo. Aí, para a sua própria segurança também. Próximo item. Lanterna. Você que vai fazer um multi-day hike, ou um trek, onde você irá pernoitar, obviamente você vai precisar de lanterna, né? Já que você vai passar a noite na mata. E se eu for fazer um day hike, né? Só durante o dia, para que eu precise de lanterna? Como eu falei, imprevistos acontecem. Então, você pode acontecer de você se machucar, errar o caminho. Você parou para fazer muitas fotos. E você se atrasou. Talvez você chegue no ponto final do trajeto já de noite. E se você não tiver uma lanterna, você pode ficar na mão, né? Então, a lanterna pode salvar isso aí. Então, independente do tipo de atividade, outdoor que você for fazer, sempre tenha uma lanterna na sua mochila. Sete itens. A corda. Cara, a corda pode te servir para muita coisa. A corda pode te servir para você produzir ali uma cadeira, uma mesa, para pendurar alguma coisa, para montar um abrigo, né? A rede, a barraca, um bivac. A corda pode servir se você precisar descer uma área muito declinada, a corda pode te ajudar. Serve também, primeiro socorro, se alguém que está com você ou você mesmo torce o tornozelo, você vai usar gravetos ali para envolver seu tornozelo e fazer a amarração desses gravetos, a fixação com a corda, né? Para você poder continuar o trajeto e ir embora. Então, infinitas são as finalidades que uma corda pode te proporcionar. Próximo. Agasalho adequado. Isso vai para a preparação. Você, antes de fazer sua atividade, faça uma pesquisa, consulte a meteorologia. Se você está em um período de chuva, de seca, frio, calor. Se você for fazer uma atividade em época muito quente, use um agasalho mais leve, né? Que não te sobreaqueça. Se tiver época muito fria, já prepare um agasalho mais apropriado por frio, né? Se você for pernoitar, leve um saco de dormir. Isso pode te evitar uma hipotermia. Chuva, leve uma capa de chuva. Você se evita molhar, atrapalhar sua trilha, molhar também seus equipamentos. Abrigo também é outro item importante. Avalie bem na preparação para onde você vai. Como que é o local de pernoite. Se existem pontos de ancoragem para você pôr uma rede. Se não existir, você é melhor levar uma barraca. E se o lugar é muito acidentado, pedregoso, não tem como pôr barraca. Então, vê se tem como pôr uma rede. Enfim, avalie a área, se ela é melhor rede ou barraca. Décimo item que eu considero importante na sua mochila é protetor solar e repelente. Cara, imagina você estar fazendo uma trilha em uma área totalmente aberta, sem árvore para te proteger do sol. À tarde, sol muito quente. Imagina aquilo ali, pode te causar um problema, uma insolação. E dependendo da insolação, isso vai te causar até uma febre que vai te prejudicar. Se você for passar a noite no mato, continuar a trilha no dia seguinte. E repelente também. Há lugares que dá muito inseto, principalmente lugares muito quentes e úmidos. E tem insetos que pode te transmitir algum patógeno. Então, dependendo da região, na verdade é melhor você sempre ter um repelente ali no seu equipamento. E por último, eu considero menos importante do que os outros itens, mas vale a pena também ter na sua mochila, são utensílios de cozinha. Se você vai precisar pernoitar, obviamente você vai produzir algum alimento ali. Então, se você for produzir alimento, é bom você levar uma panela para você fazer um café, um cozido, alguma coisa ali, um mexido, um copo para beber alguma coisa, talher. Mas isso eu considero o último porquê. Às vezes você, na falta de uma panela, você conseguir na região que você tiver bambu, você consegue produzir uma panela com bambu e cozinhar um copo com bambu. Pode pegar um coco e fazer um recipiente para você guardar um líquido ou beber. Então, assim, tem infinitas opções para você produzir utensílios de cozinha. E é isso aí. O que eu considero importante na preparação, tanto para o Hike como o Crack, são esses itens. Procure adaptar ao seu modo. Assista outros vídeos falando sobre preparação, itens de mochila. Para cada um ter uma ideia legal. Então, considere isso quando você for fazer suas caminhadas outdoor.